2 de agosto de 2022, goleiro e chumaco. Dizem que é o meio do gosto, mas pra mim é o meio da alegria. Filhote ciririca. Guilherinho só a toa. Mercenário. E o marreta. Aqui é a pressão no criatório, começando o mês da alegria. E no meio dessa fera, o filhote bruxilinho. No olho do furacão. Este é diferenciado. É o marreta. É o marreta. É o marreta. Seja bem. O marreta. Vamos lá. A pressão. A pressão. A pressão. A pressão. A pressão. A pressão.